Isso é louco, mano. Mano, aí é o que eu falei. O que é esse hype todo que tá rolando do Fortnite, sendo que não voltou pro mapa principal? Alguém consegue me explicar? Porque, tipo, não é a mesma coisa de quando não lançou. Eles falaram que ia voltar o jogo, eu não entendi. Eu tô por fora da comunidade. Porque, mano, o jogo tá, tipo assim, bizarramente... Mano, eu quero saber onde que tá o... Aperta B. Meu jogo tá todo travado, velho. Como envia mensagem de voz, que é a versão do leite. Eu quero saber... Por exemplo, esse deserto não tinha... Meu jogo tá muito lagado, velho. Olha, mano. Olha isso aqui, velho. Olha que lagado, chat. Mano, tá... Mano, tipo... Olha isso aqui, mano. Mano, não tem como jogar. É jogável, é jogável. Isso aqui não tinha na primeira assist. É isso que eu tô falando, velho. Não tem como jogar. Meu jogo tá travando. Me dá um desconto. Me dá um desconto. Meu jogo tá travando, pô. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso aqui não tinha na primeira assist. Como que faz pra deixar o jogo sem lagar, velho? Isso aqui não tinha, mano. O que a galera tá falando que é... Que é o ultra hype aqui, velho. Do jogo, velho. Mas meus configs têm que estar como? Deixa eu ver. Configurações, configurações. A gente, 240... Até lá. O que é isso? O que é isso? O jogo travado já está no baixo. O que é isso? 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 acima dele eu não tenho uma bomba, mano. Eu não tenho uma bomba, mano. Minha cheira. 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 Mano Como que o cara me deu tanto dano assim Não, mas isso foi ridículo Você viu como o meu tiro de doce saiu e não matou ele?